Conexão Atualidade Muito interessante essa história Como ela chegou a bioletografia E como ela pode ser aplicada Como essa ciência pode ser aplicada No cotidiano, no dia a dia das pessoas Boa tarde, Cláudia Boa tarde, Fábio Quando é que você chegou a bioletografia? Explica para as pessoas Parece que foi quase que uma tarefa Uma missão que você recebeu, não? Pois é, meu pai, ele trabalhou Foi diretor de um hospital psiquiátrico E ele foi uma das primeiras pessoas no Brasil A comprar essa máquina Que foi um físico brasileiro Cientista, professor Newton Milhões Já falecido É uma máquina que na verdade Ela fotografa Como é que a gente pode chamar a aula? As papilas digitais Na verdade A fotografia é feita Você aperta É uma máquina Que tem um filme fotográfico Então você faz isso em uma câmera escura Para que o filme não seja velado E esse atrito da sua papila digital Nessa superfície Que tem toda uma sistemática científica O que exala da sua pele Os gases e vapores Essa é a foto Não é a aura É o campo eletromagnético Nesse momento as pessoas estão assistindo Vendo várias aulas Vários sinais Do que seria mais ou menos A revelação desses gases Que estão Da gente Que podem revelar Certas coisas A coloração desses gases Ou seja Aquilo que a fotografia registra Ela pode indicar o que exatamente? Na parte médica Na parte psicológica E na parte parapsicológica Então a gente tem um elenco De algumas doenças Que foram testadas Por grupos de médicos Algumas patologias Na área psicológica Que também Isso foi estudado Foi algo de estudo Pelo professor Em clínicas de psicologia E hospitais Então quer dizer Pode indicar Inclusive doenças Doenças Hoje nós temos Inclusive o diagnóstico Até o câncer Por exemplo Intoxicação Inflamação Neoplasia Alergias Nós temos um elenco De diagnóstico Para esse assunto Agora Cláudio Digamos A pessoa está Aliou o câncer No momento Que ele começa Num estado muito sensível Quase imperceptível E até que tem Um grau de evolução E a pessoa Muita vezes Procura um médico Contateado Um problema Começa a ser Problemas que vem Em decorrência do câncer Através da Bionetrografia Você acha que é possível Detectar em que estágio Existe um conceito Seguinte A lesão Quando se instala No corpo Quando o câncer Se instala E que ele Salta aos olhos Que você começa A sentir os sintomas E que você procura O médico Ele pode ser avaliado Nesse sistema Que é uma máquina De diagnóstico Se a gente fosse Dar uma nomenclatura Para essa máquina É um auxílio No diagnóstico De doenças Então a doença Antes dela aparecer Na lesão corporal Ou se manifestar Na doença Propriamente dita Ela vem no seu campo Porque é através Das emoções E dos sentimentos Hoje a própria Medicina tradicional Reconhece isso É que a doença Se instala No corpo da gente Então por exemplo Tem um caso Específico do câncer Que ele O padrão do câncer Ele fica Inclusive Depois que você Já saiu Daquele Do momento Que você recebe O acompanhamento Da metástase Que você fica Sob cuidados Depois dos 5 anos O padrão Não desaparece Porque ele vem Primeiro Pelo sistema emocional Então é possível Detectar muito tempo Antes Porque o padrão De comportamento Da gente É que faz a doença Aparecer Agora isso que eu ia perguntar Não sei se é possível Se caberia a pergunta Do que nasce do meio Seu ovo Seu galinha Mas é o comportamento Da pessoa Da pessoa Que pode possibilitar A doença Ou é porque a pessoa Já tem a doença E aí na verdade Esse comportamento Ele se manifesta Não É o comportamento Da pessoa Ou seja A pessoa muito estressada Naturalmente Ela vai estar mais sujeita Isso a gente pode ver hoje No dia a dia Pessoas extremamente Estressadas Agitadas Com essa vida também Que nos convida A um estilo de vida Muito Que não é saudável Naturalmente Tem algumas patologias Que todos tem É dores Enxaquecas Dores na coluna Problemas de estômago Enfim Você já pode começar Observando em volta Porque é bem assim Agora uma pergunta Para a psicoterapeuta O ideal então É a pessoa Ela comprimir Essa emoção Controlar essa emoção Para evitar Digamos Que a luzinha dela Fique vermelha Ou ela deve Na verdade É Ou ela libera isso E aí ela Talvez não Não está tratando Eu acredito Eu acredito Que o ideal É que você possa Sempre estar No processo De autoconhecimento Na verdade Se conectando Com você mesmo Para perceber E olhar para você O que é que Não está tão bom Onde é que Qual é o caminho Qual é a escolha Diária que você faz Na sua vida Que não te leva Para um lugar De uma vida feliz E saudável Porque nós nascemos Para sermos saudáveis E felizes Nós não nascemos Para sofrer Nem para apresentar Patologias Então assim O ideal é o processo Mesmo De conexão Consigo Através das psicoterapias Da religiosidade Da alegria De poder estar Desenvolvendo A sua vida Profissional Pessoal Na área em que você gosta Em que você se afina O que De uma maneira geral É muito difícil Para o ser humano E tem outros fatores Que passam a ser Mais importantes E que fazem Com que a gente Faça escolhas Muito difíceis Para nós mesmos Com certeza E você pode continuar Ouvindo essa entrevista Com Cláudia Damasceno Agora meio dia No programa Conexão A gente segue Obrigada Ouvindo essa entrevista